Recentemente eu ouvi relatos de jogadores aqui de Blocked Fruits dizendo que o jogo está ficando cada vez mais pesado, que o celular dele está travando ou ficando com o jogo mais lento ao decorrer dessas novas atualizações. Será que isso é verdade? Será que Blocked Fruits não é mais um jogo leve? Fala pessoal, eu sou o Wizard, estamos aqui com mais vídeo pra vocês e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai deixar vocês cabreiros, porque sim, quero falar aqui sobre os travamentos e a lentidão que o Blocked Fruits vem causando aí em alguns dispositivos móveis, principalmente, mas obviamente também dispositivos como notebooks mais fracos ou PCs mais fracos. Vocês podem ver em muitos comentários por aí na internet, TikTok, YouTube e do pessoal dizendo meu Deus, quando um cara vai e usa um ataque como o da Dragon ou o ataque aqui do Fender Dimensional da Portal, o celular dele trava por completo. Dizem até que se você também aí vê um PVP maluco acontecendo no C3 ou no C2, o jogo até cracha e sai dele completamente, de tanto travamento que vai acontecer aí nos seus dispositivos. Blocked Fruits era um jogo leve no passado. Isso realmente é fato, ele era um jogo aí mais acessível ao público, sendo um jogo de One Piece, onde você poderia ter todas as frutinhas aí, arcomas no meio de One Piece, espadinhas e também ter os bosses pra você enfrentar, jogando mesmo aí na palma da sua mão de forma totalmente acessível, mesmo com o mesmo com o celular fraco ou até com o notebook bem fraquinho, né? Você poderia ter todo o acesso ao jogo de forma muito tranquila. Mas eu sei, eu sei que vocês podem ter celulares fracos que não rodam todo jogo do tipo, mas vocês ainda podem ter uma skin bonita comprando Robux simplesmente. Mas galera, esses travamentos começaram aí desde a atualização aqui do update 15, onde adicionou aqui o C3 e todas as novas mecânicas que iriam vir pra esse C3 também, principalmente aí uma das frutas mais brabas que deixou muitos celulares travando, que foi a Venno, né galera? Principalmente na sua transformação aqui, onde você tinha aqui o nevoeiro tóxico com a transformação, que causava realmente um lag absurdo, né? Que tem a questão, tem a questão do lag, que é o problema de internet, tem os travamentos e tem a lentidão, né? Que isso tudo pode causar aí em vários fatores diferentes, em celulares e PCs também, né? Porque realmente o Blox Fruits ele vem melhorando ao decorrer das autorizações, ele era um jogo leve, só que agora ele vai causando mais travamento e uso de processamento aí em certos dispositivos, né? Onde realmente, quando vai atualizando aí o propriedade 15, 16, 17, adicionando aqui frutas como Dougie, Dougie despertada também, que tem os ataques aqui extremamente roubadas, né? Deixa eu pegar aqui o despertadela que eu tô pensando a ver se é o normal ainda. E são muitos relatos atrás do outro, vocês podem ver um relato aí de que ele trava tanto que o jogo praticamente crasha, de que ele fica travando ou fica lagando, que ele praticamente também criou um bug novo, que você buga o jogo de tanto lag. Tem também travamento aí com frutas, tem também travamento aí em lugares altos no jogo, tem também travamento pra você fazer uma raid, tem também travamento pra você fazer uma coisa, tá, galera? Isso é muita má otimização, já que em alguns pontos vai ficar bom e em outros ruins. Isso não deveria acontecer. Em jogos aí que realmente são bem trabalhados, eles têm uma otimização mais completa, onde você vai ter a mesma experiência aí de FPS em todas as regiões do jogo, né? Em lugares abertos, lugares fechados, e tudo de forma mais equilibrada. Mas realmente, Block Fruits não é mais aquele jogo que a gente conhece como jogo leve, aquele jogo feio, que o pessoal falava, ah, o jogo, ah, o Block Fruits é feio, roda até numa batata. O pessoal antigamente falava muito isso, mas agora não é mais conhecido nesse ponto. Ele praticamente perdeu esse ponto aí de ser um jogo que roda até numa batata. Agora você precisa ter uma batata mais poderosa, uma batata shiny, pra ele poder rodar aí de forma mais tranquila, né? Os admins e desenvolvedores falaram aí, os próprios admins mesmo, os cabeça-chefe, né? Tipo, como o Ribindra, me lembra ainda que ele falou que eles estão melhorando o sistema aí de mobiles, eles estão deixando mais otimizado. Fizeram testes também, isso virou até um certo meme na comunidade, que os admins fizeram testes em iPhone, em celulares Xiaomi, né? mais, assim, potentes aqui pro nosso país, pro nosso Brasilzão. E o pessoal riu demais. Por que eles não fazem um teste no Motorola? Por que eles não fazem um teste no celular mais real, né? Um celular que muita parte dos públicos aí utilizam. E eles fizeram o teste realmente nesse celular, eles falaram que estava aí atualizando pra ficar com desempenho melhor, mas parece que não tá funcionando, né? Porque, se não, não teria esses relatos, né, galera? Tem muitos relatos aí do pessoal dizendo, e não é só no celular, no PC também, pra quem usa notebook PC aí, tecnicamente, né, pra ele rodar um pouco melhor, mesmo assim ele trava. O pessoal disse que não consegue jogar no máximo, é impossível. No médio, ali, roda em alguns cantos. E jogar no mínimo é a única forma possível, utilizando aqui o modo leve ainda, pra você ter aí mais desempenho geral, né? O jogo sim, ele tá ficando mais bonito. É só a gente ver aqui a própria Kitsune, galera. Kitsune é uma fruta muito bem feita, tá? Pro padrão de block units que a gente já tinha aqui antigamente, a Kitsune, ela é muito bem feita mesmo, tá? Eu sei, tem muitas partículas e efeitos de luz, e isso daqui causa um travamento absurdo. Não é normal ter esse tanto de partícula e luz. O pessoal fala que tá virando tipo One Piece lá em um ano, né? Que dava as batalhas contra o Kaido. Era luz pra todo lado. Era luz ali, luz aqui. Uma coisa assim, meio louca por completo, né? E também é comum os jogos ficarem mais pesados até o correr do tempo, porque isso é normal, né? As gerações vão passando, e os dispositivos vão melhorando, barateando os que antes eram mais caros, e os jogos vão ficando mais bonitos. Aqui dentro do Roblox também não é diferente, né? Os jogos de One Piece aí antes do Block units eram extremamente feios, né? Depois surgiu o Block units, que era um jogo ok pra aquela época. Tinha os gráficos mesmo da época, quando ele lançou, que não eram os melhores do mundo, né? E é normal evoluir, tipo, como o Block units atualmente, que já tá bem mais evoluído, tá muito mais evoluído do que ele foi no passado, né? As animações melhoradas, melhorar as animações de movimento de corrida, os ataques também aqui, as animações também de skills, iluminação, e tudo isso do jogo foi melhorado no decorrer do tempo. Mas, galera, tem que fazer uma melhoria ao decorrer também com a sociedade, os players que jogam o jogo, a comunidade, e também, né, com a otimização do jogo, porque tem que ser tudo uma... um equilíbrio entre tudo isso, né? E os relatos vêm só aumentando, o pessoal sempre fala aquele meme também, ah, quando sair essa transação, já sei que meu celular vai virar uma bomba no meu bolso, né? É nesse pique, é bizarro. Os problemas também não ficam só, né, nos travamentos, tem gente que também reclama um pouco de lag, mas essa questão é uma questão mais de servidor mesmo do Roblox aí, que não tem no Brasil, né? Isso é uma coisa aí que é sacanagem do Roblox mesmo, deveria ter um servidor pro Brasil, e seria um pouco menos dor de cabeça aí pra quem tem problemas de internet, né? Mas travamento é uma coisa que dá sim pra resolver. Pra quem não sabe aí, eu fiz um vídeo com o Ascard, né, uma entrevista com ele, ele explicou muito sobre essa questão de modelagem, ele também explicou sobre os detalhes que os desenvolvedores fazem pra deixar o jogo mais leve, pra funcionar melhor no mobile, pra ter um funcionamento melhor na modelagem 3D, 2D, é uma explicação bem interessante, é bem técnica, mas ele explica bem como funciona essa questão aí pros desenvolvedores trazerem os jogos mais compatíveis e bem feitos, e também pra rodar aí 100% no seu mobile, né? Algo que tem que sim ser feito, né? Já que muito público aí dos jogadores de jogos de anime no Roblox são mobile, na verdade, público geral de jogos do mundo são mobile, né? Então, é normal realmente trazer o melhor desempenho pra essa comunidade mobile do jogo, né? E eu queria fazer um teste aqui com vocês, eu vou entrar no meu celular, no Blockhood, pra gente ver a quantidade de FPS, e eu vou tirar um print, tá? Aí vocês vão ver o print do FPS no celular, e o print do FPS do GrandPiece, tá? Eu vou entrar no GrandPiece pelo meu celular pra vocês verem a diferença, e eu vou ficar também na ilha inicial, né? Já que eu vou ficar na ilha inicial do GrandPiece, eu vou ficar na ilha inicial também do Blockhood, só pode ser em qualquer ilha mesmo, né? Beleza, galera, vocês podem ver aí no teste que eu fiz lado a lado, no Roblox, beleza? No gráfico no máximo, sem também o modo leve em cada jogo, funcionando tranquilamente, pra quem se pergunta bem, o meu celular é um Samsung Galaxy S20 FE, não é o melhor celular do mundo pra jogar, mas é um celular muito bom, né? Que já roda aí todos os jogos, a maioria deles e tudo mais, mas a questão, tá, galera, no meu teste aqui, os dois ficaram funcionando mais tranquilamente, só que no meu teste, tá, que seria só um... que seria tecnicamente só um teste pro vídeo, eu percebi que o Blockhood não chegava, tá, aos FPS, tipo assim, 60 FPS ou 59, que era o comum a ele chegar, né? Parece que ele ficava sempre oscilando pra 51, 55, 58, e algumas vezes ficava 59, sendo que o normal pro meu celular é que era pra rodar 60 FPS o tempo todo. Já o GrandPiece, ele sempre rodava na faixa lá dos 55 a 59 FPS, então dá pra ver que eles funcionam mais FPS. Eu não entendi isso aqui, tá, parece que o Blockhood não usa, né, a GPU 100% dele, dá pra vocês verem ali pela porcentagem, já o GrandPiece usa mais da GPU pra rodar ele melhor, né, já o Blockhood usa menos, então eu não sei se isso é alguma falta de otimização, alguma falta de algum sistema que fizeram no jogo aí, mas deu pra ver sim, tá, e eu também testei alguns ataques em cada jogo ali, e eu percebi que o GrandPiece, quando você usava algum ataque, quando tinha alguém usando algum poder ou coisa do tipo assim, ele, a GPU aumentava cada vez mais pra ele rodar mais com mais FPS, o Blockhood meio que mantinha ainda ali nos 30%, 40% de uso de GPU, 50%, e o FPS caía pra 48, 51, quando usava um ataque mais pesado, né, então eu não sei se isso é alguma falta de otimização, a parte é um pouco mais técnica, mas dá pra vocês compararem aí, e dá pra vocês verem o teste que eu fiz, e vocês podem também testar aí, e pra quem quer ver o FPS no PC também, aperta só Shift F5, tá, a galera que aparece o FPS ali, e eu também tô usando, obviamente, aqui o desbloqueador de FPS pra 240, ele vai só funcionar 240 no meu PC, né, mas vocês podem ver aí no seu também, beleza? Então é isso, tá, galera, esse é o videozinho aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações, entra no grupo do Discord pra você também mandar suas perguntas, lembrando que eu fiz essa pergunta lá no grupo do Discord, então se você quiser interagir também, entre aí embaixo, e é isso, e falou!